Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Mauro Bros. Rapaziada, hoje estou deixando disponível um link para fazer download de um jogo muito massa, Sambway Surf, com todos os personagens liberados e as pranchas. Vamos lá para uma Gameplay? Meus amigos, lembrando que para fazer a instalação do jogo, precisa autorizar fontes desconhecidas. Rapaziada, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo se conseguiu fazer a instalação e se deu tudo certo. Rapaziada, os personagens são top demais, meus amigos, e as pranchas são uma mais linda do que a outra, hein? Vamos lá para uma Gameplay? Rapaziada, presta atenção nos movimentos dessa prancha, hein? É muito top, véi. É um top demais, né? Vamos lá para uma Gameplay. Teletransporte, literalmente. Teletransporte, literalmente. O que é isso? Rapaziada, na minha opinião, esse jogo aqui, ele é um dos melhores, casualmente, para você jogar a qualquer momento, hein? Muito massa mesmo! O que é isso? O que é isso? O que é isso?